Foi perto das sete e meia da manhã na PR483 no bairro Água Branca. Esse carro seguia sentido ampere quando o motorista perdeu o controle da direção na curva, saiu da pista e bateu em algumas árvores. Agentes do SAMU e bombeiros foram acionados para atendimento ao motorista, que não teve o nome divulgado. Nós presenciamos então um veículo caído às margens da rodovia, uma saída de pista, onde o veículo tombou, ficou lateralizado, preso às árvores. A vítima não conseguia sair por conta, tivemos que usar nossos aparelhos de desencarceramento para retirar o teto do veículo parcialmente, onde foi conseguido então fazer a remoção da vítima que está consciente e orientada e vai ser encaminhada para o hospital.